A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 28 a 36 Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante Eis que dois homens estavam conversando com Jesus Eram Moisés e Elias Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém Pedro e seus companheiros estavam com muito sono Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele E quando esses homens iam se afastando Simão Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que estava dizendo Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, o escolhido Escutai o que ele diz Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém Nada do que tinham visto Querido irmão, querida irmã Hoje nós celebramos o segundo domingo da quaresma O nosso caminho quaresmal tem cinco domingos Com as respectivas semanas E depois nós entraremos na semana santa Para sermos conduzidos à Páscoa da ressurreição Começamos a quaresma Enxergando a situação humana Quando vimos Jesus que vai ao encontro Da tentação, inclusive Ele se submete a ser tentado Para ensinarmos como vencer as tentações Se fizermos como Jesus Ouvirmos a palavra de Deus Se nós o escutarmos Se nós levarmos a sério a nossa vida cristã O nosso futuro é aquele que é descrito Com a visão da qual partilharam Os próprios discípulos Pedro, Tiago e João A transfiguração De céu em céu De visão bonita para visão bonita Cada dia melhores Nunca voltando atrás Nunca regredindo Porque aquele que regrede Já está parando Já está retornando Nós não queremos voltar atrás Cada vez melhores Os apóstolos fizeram essa experiência com Jesus Somos também nós convidados a fazer o mesmo Somos convidados a subir o monte da transfiguração A rezar juntos neste domingo A compartilhar a nossa fé Somos convidados a redescobrir Que temos uma graça Que nos foi infundida no nosso batismo Que nos dá essa possibilidade De melhorar sempre De crescer sempre Cada vez vivermos De uma forma mais adequada Com a graça da filiação divina Que nos foi dada de presente Em nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna